Bom, senhoras e senhores, não vamos confundir quando eu falo que essa lunetazinha menor aí é melhor do que a maior, tá? É melhor em elevação, pra aquelas pessoas exigentes que não gostam de utilizar ali os descontos dos dotes, tá? Pra aquelas pessoas que gostam de utilizar aquelas carabinas com o trilho muito alto, tá, pessoal? Pessoal, então, aqui eu fiz um desenhozinho pros senhores entenderem que não é a objetiva que influencia na elevação do retículo, não, tá, pessoal? Aqui tem feito uma linha aqui pros senhores entenderem que aqui tá saindo do cano aqui, ó, a trajetória do projédio, pra bater lá. E aqui tá saindo aqui, ó, abrindo o leque, quando eu falo do leque, tá, que ele vai abrindo no decorrer do percurso, tá? A visão aqui e a elevação do retículo. Então, veja bem, digamos que essa carabina tá numa certa distância aí, a luneta tá batendo no máximo aqui, aonde tá. É claro que se eu pego um monte mais alto e coloco nessa arma com essa luneta, o que é que vai acontecer, pessoal? O leque, ele vai, é claro, se afastar a essa distância, ele vai se afastar. Então, é isso aí, uma explicação pros senhores entenderem, tá? Tem vantagem a longa distância. Tem vantagem a longa distância. Mas a curta distância, os montes muito altos, não tem vantagem pra essas lunetas, né, com elevação limitada. Mas logo, logo, os senhores vão entender aí que tem muito e muito mais vídeo aí e explicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal, logo, logo, os senhores vão acompanhar detalhe dessa Vector, tá, pessoal? É uma Continental 5x30x56. Esse equipamento, pessoal, chegou aqui um probleminha no zoom, tá? Ele tava rodando aí infinito, sem funcionar. Foi descoberto um probleminha importante, que desde lá, e desde já, eu alerto os senhores que tem essa luneta. É difícil a gente falar a questão do lote, porque a maioria não vem com lote. Mas o que eu quero é alertar os senhores que tem essa luneta, tá, pessoal? É a Continental, tá? A Vector e Continental 5x30x56. Essa luneta que vem com essa caixa aqui, pessoal, ó. Essa caixa bonitona aqui, que eu tô mostrando aí de cabeça pra baixo pros senhores. Que tem esse nome aqui em relevo, ó, bonitão. Eu acho que essa caixa, pessoal, custou quase a metade do valor da luneta. É brincadeira, pessoal. Ela vem com essa proteção, tá, pessoal? Um detalhe que os senhores vão acompanhar no vídeo dela aí, logo, logo. Ó, ó o que que vem aqui dentro da caixa aqui, pessoal. Vem um banho aqui, ó. Bonitão da arma. É essa luneta que vem com essa proteção de espuma. Mas é muito importante, pessoal, que se perceberem que tá pesando aqui, ó. Muito cuidado, que pode piorar a situação, tá? Pode tornar aí uma situação muito crítica, tá? Foi sanado o problema desse equipamento e logo, logo, os senhores vão acompanhar detalhes. Mas o vídeo de hoje é a respeito de uma lunetinha bem menor aí. E os senhores vão acompanhar o vídeo. E lembram de se inscrever, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever. Continua o vídeo aí e uma série de vídeos que vai ser postado aqui o link nesse grupo. Os senhores vão acompanhar. E logo, logo, pessoal, vai ter o sorteio, tá, pessoal? Vai ter o sorteio pra todos os participantes desse grupo aqui, tá? Logo, logo aí o ano que vem, tá, pessoal? O ano já tá finalizando. Então, depois das séries aí de vídeo, o sorteio. Acompanhe o vídeo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal. Pra muitos que não conhecem a funcionalidade do equipamento, ele olha pra uma luneta dessa aqui, ó, de cima, tá? E olha pra uma dessa aqui, na cabeça dele, ele vai pensar o seguinte, essa aqui é melhor. Ela é maior, é mais bonita. Eles nunca vão dar credibilidade pra uma lunetinha dessa aqui, ó. Porque as coisas, pessoal, são vistas, o que os olhos se agradam. Mas, pra quem trabalha com esses equipamentos, muito respeito, pessoal, mas mexer com isso aqui, ó, tem que ter habilidade, paciência. E não pode tomar birita, não, pessoal, porque eu sempre percebi que eu tenho uns irmãos que gostam de tomar um mé, é tremendo o tempo todo. Imagina adaptar um retículo, uma coisa melindrosa. Tô falando os retículos convencionais. Tremendo. Pra adaptar ali, colocar aquele negócio ali, pessoal, sem estragar. É complicado. Então, vamos lá. As pessoas não dão crédito pra esse tipo de equipamento, pessoal. E eu percebo que a maioria desses equipamentos aqui, ó, tá? Eles têm um ângulo mais elevado do que essas lunetas grandes aqui, ó. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Eu não tô falando de todas, tô falando das que eu conheço, das que eu peguei até agora pra manutenção, eu posso garantir pros senhores. Essa aqui é a lua, tá? Com ângulo de elevação elevado. Aqui, ó, aqui eu tenho uma leipos, tá, pessoal? Uma snause, uma rírus. Essa aqui que eu mostrei pros senhores, tá? Que é uma espina. Aqui tem essa espina. E essa aqui, pessoal, é uma vítima. Essa lunetinha bate em todas essas aqui, ó, na elevação. Essa lunetazinha aqui. Apesar que nenhuma, tá, condiz uma com a outra. Todos esses equipamentos, cada um, pessoal, vai bater, tá, de uma maneira. Infelizmente, é desse jeito. Porque tudo tem a ver aqui na hora da montagem, na hora da coplagem. A espessura do tubo. Então, cada lote que sai, pessoal, ele pode sair um pouco diferente. Então, não significa que os senhores vão ter um equipamento aqui, o teu amigo vai ter outro ali, ele vai ser igual. Não significa isso aí não, pessoal. Tá? Não pode comparar. Eu vou comprar, meu amigo. Ih, eu comprei uma luneta, ela é boa. O cara compra e aí se frustra. Principalmente utilizando em carabina de cano basculão, pessoal. Eu friso muito nessa tecla aí, tá, pessoal? Eu friso muito nessa tecla, porque não é um cano fixo. Ele sofre algumas alterações. Tem carabina de cano basculante boa, tem muitas. Mas não confie em tiro de precisão, pessoal, porque... E luneta trabalha com milímetro. Um milímetro aqui, tirado, né? A falta de um milímetro aqui, ele pode significar 20 centímetros lá na frente. E isso é muito. Pra quem não conhece, pensa que é até um absurdo que eu tô falando. Então, é disso que eu tô falando, pessoal. Então, essas... Nenhuma dessas lunetas aqui, ó. Nem essa aqui, nessa carabina aqui de cano basculante que os senhores estão vendo aqui, ó. Que é uma Artemis, pessoal. Deixa eu ver aqui, pessoal. É uma Artemis, pessoal, tá? SR... SR... 1250S, tá? A Snipe, tá, pessoal? Ela já vem de fábrica com esse supressor. Então, essa lunetinha que os senhores estão vendo aqui. Nessa carabina aqui, ó. Ela alcança uma ajuste a nove metros. Tranquilo, tá? Ela alcança uma ajuste no centro do retículo a nove metros. A partir de nove metros. Bem como também essa lunetinha aqui, ó. Ela alcança uma ajuste no centro do retículo a nove metros. Mas nessa aqui é só a trinta metros, pessoal. E nesse riff aqui alcança sete metros. Isso porque tem tudo a ver, pessoal, com a elevação. E eu sempre utilizo, pessoal. Os montes o mais baixo possível. Os montes de 32 milímetros, eles podem ser utilizados em qualquer luneta com a objetiva de 50. Ah, topou ali na alça de mira? Dá um jeito de tirar a alça de mira, pessoal. A verdade é, no Brasil, pessoal, os disparos sempre é a 50, 100 metros. No máximo, 150. Muitos pensam que colocar o monte alto é que a vantagem é não, pessoal. Lembra que as miras das armas, elas são aqui, ó. Por cima do cano aqui. Eu te lembro. Tá? Não significa que o monte mais alto é que a vantagem é não. Quanto mais baixo, melhor. Melhor. Isso porque tem a elevação. E essa elevação, ela é um leque. Quanto mais longe, mais ela vai abrindo. Quanto mais perto, mais fechado. Quanto mais longe, vai abrindo. É um leque. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar para os senhores, tá? Estamos aqui, tá? Eu vou falar um detalhe dessa lumetinha, pessoal. Quem tiver essa lumetinha aqui, ó, infelizmente, esses equipamentos, eles não vêm com numeração de lote. Porque a maioria das coisas que são fabricadas, eles vêm com lote. Pra quê? Porque, no caso de problema, naquele lote, saber quais as outras que saíram naquela mesma linha de fabricação, naquela mesma data, tá? Que é para assim ser reparado. Mas todos os que têm essa lumetinha aqui, pessoal, infelizmente, a mola original dela está muito dura, tá? Pode ser que consertar isso aí, mas a mola original dessa lumetinha é muito dura para ela, tá? Os senhores que têm esse equipamento, que porventura saiu nessa mesma data aqui, ó, nessa mesma linha dessa aqui, a mola original, ela é muito dura. Então, os senhores não vão poder aproveitar o máximo possível. É aquela mola que os senhores começam a ajustar aqui, ó, da metade para o fim, ela vai pesando muito. E aí, a pessoa não consegue aproveitar o máximo, porque vai pesando muito e fica ali o bloco faltando alguma coisa ali para poder chegar no fundo. Então, isso acontece, tá, pessoal? Só um detalhe para os senhores aí. Que Deus abençoe a todos e não deixem de se inscrever.